É voz vazio! A automóvel, lá nem se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em burrico Quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê nas estradas O orvalho beijando a flor Vê de perto o galo campina Que quando canta muda de cor Vai molhando os pés no riaço Que água fresca nosso senhor Vai olhando coisa grané Coisas que pra mó de ver O cristão tem que andar a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabocla Com a gente andando a pé Ai, ai, que bom, que bom Que bom que é Uma estrada e a lua branca No sertão de Canindé Que bom, que bom, que bom Que delícia de voz Que coisa linda Sua voz é maravilhosa Obrigado Obrigado Vindo logo de você Como que é seu nome? Geraldo Maia Você é de onde, Geraldo? Vindo do Recife Um rapaz me perguntou Na ciranda que vou Se tinha muita morena Terra boa demais Você é poderoso quando canta Mas ao mesmo tempo é simples Ei, meu rei O que te fez chegar até aqui, hein? Olha, a música tá em mim Desde que eu nasci Mesmo, assim Eu com 12, 13 anos Comecei a cantar no banheiro E foi assim Foi com muita batalha Muita obstinação Muita garra Muita vontade Que eu cheguei até aqui E aí vem o The Voice Num ano doido, maluco desse Pra todos nós Pobres, ricos, pretos e brancos Nos igualamos todos, né? Mas aí no meio dessa loucura Veio essa brecha E eu digo Não, eu vou, eu vou Queria saber se você Trabalha com a música Como é que é a música na sua vida? Sim, desde sempre Eu, quando era ainda assim Muito novo Eu tinha muito conflito, não é? Com essa coisa Como é que ia ser Tentar fazer uma carreira De músico, de cantor E eu vinha de uma família De classe média baixa Minha mãe morreu Eu tinha 5 anos Ela deixou 8 filhos Eu era o caçula Depois veio minha madrasta Teve mais 2 filhos Éramos 10 Uma família enorme E meu pai insistia Que eu tinha que fazer uma carreira Como os outros irmãos Uma coisa mais acadêmica e tal Eu acabei indo Para a Universidade Federal De Pernambuco Fiz sociologia Me formei Aos trancos e barrancos Mas era isso Assim, esse desejo Pela música Pela arte É isso que me mostra É o meu canto É o meu cantar É esse querer A gente percebeu aqui A de artista Com quem você quer ficar? Eu quero estar com você Marcio da Costa Eu também Mas assim Eu acho que eu tenho Ludmila Oliveira Mas vamos lá Então, agora chegou minha vez Gente, olha que drama E que responsabilidade a minha Quatro grandes artistas Imensos artistas Mas eu cheguei aqui Com o meu coração Sabendo quem eu ia querer Tem uma coisa nessa pessoa Que é Um vínculo Assim, meio Às vezes parece que é tênue Mas ao mesmo tempo É muito Eu tô nervoso Preciso E que Há alguma coisa que nos une Nessa jornada Da música Momozinho É você Ai, que beleza Nossa 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 Ai, bem-vindo Muito obrigado Ó, deixa eu falar pra você Eu que agradeço Porque eu tava aqui ansioso De ter uma voz Emocionante como a sua Tava bem Muito bem-vindo pra esse palco Que você vai brilhar muito E todo mundo O Brasil inteiro Vai se orgulhar Da sua vinda aqui Bem-vindo ao The Voice of Mar Bem-vindo Que lindo Que lindo O tempo não para E no entanto Ele nunca envelhe Ele nunca envelhe Tchau Tchau Tchau